Em Isaías, no capítulo 43, versículo 2 está escrito Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em você. Não existe situação impossível para Deus. Se hoje você está enfrentando um momento difícil na sua vida, o Senhor é capaz de te livrar de todo o mal. Porque Deus é soberano, e mesmo que Ele não te tire no meio da tempestade, Ele vai estar do seu lado, te acompanhando em toda a sua jornada, te dando forças e firmando seus passos, para que as ondas não te afundem, e nem os ventos possam te derrubar. Por isso, entregue todos os seus caminhos para Deus, e confia no teu agir em sua vida. Porque Ele é poderoso, para te resgatar de toda a luta e provação, e para te dar vitória. Então, nessa linda manhã de domingo, sinta-se feliz e abençoado, de poder acordar e ter mais um dia, na presença do Pai Eterno, e de toda a sua família. E sinta-se grato por receber o seu presente, que é a sua vida, das mãos de Deus. E coloque tudo o que tem no seu altar, pois tudo existe para a sua honra e para a sua glória. E eu me sinto muito honrada de ter a Tua companhia hoje aqui, para juntos buscarmos a face do Senhor, e ouvimos a Tua palavra para aquecer o nosso coração. Eu me chamo Vanessa Santos, e te recebo com toda a paz do Senhor. E a cada manhã, Deus renova as nossas misericórdias, e nos abençoa com vida, e com seu imenso amor. E nessa semana que se inicia, receba toda a luz, que vem do Espírito Santo de Deus, que está sendo jorrada com abundância sobre nós. Receba todas as bênçãos de Cristo Jesus, e abra o seu coração para todo o amor que Ele tem por você. E não se esqueça jamais que Jesus te ama, porque Ele deu a sua vida para te salvar e para te dar a vitória. Então escreva com carinho, os seus pedidos para Deus, aqui nos comentários do canal, que nós vamos orar por você. E curta e compartilhe este vídeo com todos os seus contatos, para levar a mensagem de Deus para mais pessoas. E profetize com fé, e profetize com fé a nossa frase da vitória, para concretizar as suas bênçãos. Senhor, livra-me de todo o mal, e me abençoa de todas as formas, em nome de Jesus. Hoje é domingo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, nessa nova semana que começa, para aclamarmos pela Tua ajuda e proteção, e para buscarmos a Tua presença. Pai querido, nós queremos primeiro Te agradecer, por todas as bênçãos, que o Senhor tem derramado com abundância em nossas vidas. Por todos os livramentos, por todos os livramentos, que o Senhor nos concedeu até hoje, e por todas as bênçãos, que recebemos de Ti. Agradecemos, meu Deus, pela nossa vida, e pela vida da nossa família. Agradecemos, meu Pai, por estarmos vivos e com saúde. Agradecemos pela vida dos nossos filhos, e pela oportunidade de estar presente, para acompanhar o Seu crescimento. Te agradecemos, meu Deus, porque sabemos que, nessa semana, todas as portas vão ser abertas por Ti, e todos os caminhos vão estar liberados, para a honra e glória do Senhor. A Tua mão vai estar na nossa frente, tirando tudo o que estiver atrapalhando, as Tuas bênçãos, de se realizarem em nós. Te agradecemos, Senhor, porque o Teu Espírito Santo vai se manifestar em nós, e vai mover céus e terra, para fazer com que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas. Porque nada pode impedir o Teu agir em nós, e ninguém pode nos afastar dos Teus caminhos. Por isso, nós descansamos em Ti, na certeza de que já está tirando todos os obstáculos do caminho, que nos impedem de fazer a Tua vontade. Porque somos Teus filhos, Pai querido, dependentes de Ti, e carentes da Tua luz sobre nós. Necessitamos da Tua fonte de águas vivas, para purificar a nossa alma, e renovar as nossas forças. E precisamos ser perdoados por Ti, para limpar o nosso coração de todos os pecados, e assim receber a Tua bondade e o Teu amor. Então fala conosco, meu Deus, inclina os Teus ouvidos ao nosso clamor, e mostra tudo aquilo que tem reservado para nós. Ensina-nos, Pai, a desvendar os Teus sinais, derrama a Tua sabedoria sobre nós, Ilumina nossa mente, e afasta todas as trevas do nosso caminho. Porque Tu és o nosso Deus, e o nosso amado Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos receber de Ti as Tuas bênçãos para esta semana que começa. Coloca as Tuas mãos sobre nós e derrama a Tua unção e o Teu poder. Abençoa as nossas vidas e a vida de toda a nossa família. Entra na nossa casa, meu Deus, e coloca o Teu azeite sobre cada um. Abençoa, Senhor, cada pessoa com a Tua luz e com o Teu amor. Restaura os casamentos em crise, Senhor. Reconstrói os lares destruídos. E traga a Tua união, o Teu amor e a Tua paz. Coloca a Tua provisão na nossa mesa, Senhor. Enche de fartura o nosso lar. Traga o emprego, o sucesso no trabalho. Traga ajuda, Senhor. E o sustento para a nossa casa. E promove o crescimento de todas as formas. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua, Vá e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 18, e diz assim. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o Seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós precisamos do Teu livramento para que nenhum mal venha a cair sobre nós. Pois confiamos no Teu poder, Senhor, e acreditamos que as Tuas promessas irão se cumprir em nossas vidas. Então venha sobre nós, Senhor, e nos liberta de toda obra maligna que tentar nos afastar dos planos que preparou para nós. Permita-nos aprender com a Tua sabedoria e nos ajuda a seguir adiante. Coloca a Tua mão sobre nós e ilumina todas as trevas do nosso caminho. Fortalece os nossos passos e não deixe que os inimigos nos confundam e que armem ciladas para nos destruir. Proteja-nos, Pai querido, de todo ataque do mal, de todas as flechas direcionadas para nós, de todo o laço de morte, das obras de feitiço e bruxaria e de toda a maldade disfarçada de bondade. Acaba com toda a maldição, Senhor, e destrói com tudo aquilo que não pertence a Ti. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste peniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, as nossas vidas estão em Tuas mãos porque confiamos no Teu poder sobre nós. Desejamos, meu Deus, que essa semana seja abençoada por Ti. E que o Senhor vá na nossa frente retirando toda a obra do mal e nos conduzindo pelos Teus caminhos de luz e de paz. Que a Tua mão nos proteja, Senhor, e nos livre dos inimigos que rondam a nosso ao redor. que nós possamos nos abrigar nos abrigar debaixo das Tuas asas e receber todo o amor que emana de Ti. Que os nossos caminhos sejam iluminados pela Tua luz para que a Tua vontade se cumpra em nós. consagramos esta semana a Ti, Senhor, para que tudo o que fizermos seja para a Tua honra e para a Tua glória. e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de toda a obra do mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém.